Hoje com uma notícia super boa, excelente notícia, Fausto Silva realiza o transplante do coração e conforme o boletim médico a cirurgia transcorreu nota mil, foi super bem. Vamos ao boletim médico, São Paulo, 27 de agosto de 2023. Na tarde deste domingo o paciente Fausto Silva passou por uma cirurgia para transplante de coração no hospital israelista Albert Einstein, onde está internado desde o dia 5 de agosto. O Einstein foi acionado pela central de transplantes do estado de São Paulo na madrugada de hoje quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de duas horas e meia. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição. Assina o boletim médico. Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Miguel Centro Rogo, diretor médico de serviços hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein. E assim então, desejamos sucesso, sempre muito sucesso a esse grande apresentador que é Fausto Silva, que está no coração de todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Dr. Fernando Bacal, grande abraço e até o próximo vídeo.